Deus enviou Seu Filho amado Para morrer No meu lugar Na cruz pagou Por meus pecados Mas o sepulcro vazio está Porque Ele vive Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Que o meu futuro Está nas mãos do meu Jesus Que vive está Um dia eu vou Cruzar os rios E verei então Um céu de luz E verei que lá Em plena glória Vitorioso Vive e reina O meu Jesus Jesus Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor Temor Não há Não há Não há Mas eu bem sei Que o meu futuro Está nas mãos Do meu Jesus Do meu Jesus Do meu Jesus Que vive está Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Temor não há Mas eu pensei Eu sei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está